O que o homem já tá fazendo com o computador ainda, né? Nossa, é uma loucura, né, cara? É perfeito os leões e tudo, cara! É tudo perfeito! Eu fiquei de cara, eu falei, não é possível que esse leão é de verdade, mano? Às vezes eu tinha a impressão que eles filmaram no meio da África, o bagulho do Péu. Loucura, cara! O que os homens e os computadores estão fazendo chega a ser assustador! Às vezes parece que esse novo Rei Leão é um documentário do Discovery Channel e altíssima definição, cara. Concordo 100%, cara. Mas, apesar disso, eu, Bruno Luiz de Paula Zargo, primeiro de meu nome, não abro mão de um desenho 2D por mil desses computadorizados aí, né, ó? Bom, conversa vai longe. Vamos ver, então, o que nós vamos falar desse live action do Rei Leão no Sessão Hipoca de hoje. Bom, pessoal, esse programa contém spoilers! Também, né? Dá pra dizer! Quem até hoje não viu o Rei Leão? Pelo amor de Deus, não tem cabimento fazer uma crítica sem spoiler. Então, por favor, se você é uma página em branco para Rei Leão, nem veja esse vídeo. Vai na fé pro cinema! Vai na fé! Olha, quisera eu ser uma página em branco para o Rei Leão hoje em dia? Nossa, eu tenho certeza que se eu não tivesse visto o desenho nunca e tivesse visto esse filme agora, eu adoraria ele. Total! Que isso! Eu ia ser igual na época lá atrás, cara. Porque uma das únicas coisas... Vem ver o vídeo, então. Se você não viu o Rei Leão na animação, a gente se encontra no próximo vídeo. Só vai pro cinema e depois volta pra cá. Porque nós vamos conversar, obviamente, falando todas as cenas, o que a gente achou da adaptação como um todo, tá? Então, senta você aí, fã de Rei Leão, e venha papear conosco. Já deixa o like que vocês vão gostar do papo. Porque eu, de nós, eu sou muito fã desse desenho aí. Ah, é uma delícia. Rei Leão marcou muito a época, né? A gente gravou antes, quando estavam saindo os trailers do live action e tal, a gente gravou um especial bem completo sobre Rei Leão. Tudo sobre Rei Leão, nós falamos aqui. E eu tinha revisto pra gravar esse vídeo, então tá bem fresco na minha memória. Eu não precisei rever. Tu viu muito, né? Porque eu já vi tantas cenas na minha vida, que quando eu era criança, eu cheguei a decorar todas as falas de Rei Leão, 100%. Eu sabia o filme de cor de Cabo Arrapo. Eu tinha tudo na minha cabeça. É o filme preferido da minha infância, ligado? Aí tem um problema sério, né? Porque é um filme muito nostálgico. É um filme que a gente ama muito, completamente. Fez parte do nosso amadurecimento, da passagem da infância pra adolescência, e tá muito entremeando a nossa vida. Aí sai esse filme, que eu tava, obviamente, vocês podem ver no vídeo anterior, eu tava com uma expectativa muito alta por ser John Favreau, por um puta elenco. Eu tava com expectativa alta por amar Rei Leão. Esse filme, ele é muito legal. É um filme ótimo. Só que a sensação é de eu já comi esse prato uma vez. É isso mesmo. Sabe, não tem uma experiência, assim. Não. Nada surpreende. Ele corresponde exatamente... É impressionante. É uma das primeiras vezes que corresponde exatamente à minha expectativa. Tudo que eu esperava, tava lá. Tudo igual. Não surpreende, mas também não põe pra baixo. Não negativa em nada. Não. Então sai elas por elas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você sente que tamo igual, tamo do mesmo jeito que entramos, nós tamo como saímos. É respeitoso, é legal, é bonito, é bem feito pra caralho. Só que eu não fiquei mais impressionado, como foi, por exemplo, com Mogli. Mogli me impressionou muito mais. Mogli, eu saí do live action lá falando, nossa, mano, muito bem feito. Puta adaptação. Se diferem várias coisas do original. Apesar de eu amar muito o original. Então eu tive uma experiência, assim, de uau, saí amando muito mais. Esse daí, você não sai falando, desrespeito, shame on you. Vocês estão loucos. Vocês acabaram com a minha infância. E vocês acabaram. Ninguém vai falar isso. Esse é papo de acabar com a minha infância, é uma besteira, né? Mas você não sai falando que vocês destruíram o Rei Leão, mano. Vocês tinham ouro pra adaptar e fizeram esse cocô. Não tem isso, definitivamente. Eles pegaram o ouro e entregaram o mesmo ouro. O mesmo ouro. Tem o mesmo peso. Tem o mesmo... É a mesma quantidade de ouro, o mesmo peso. Muda um pouquinho o formato, a aparência. Isso. É um anel de ouro feito agora em 2019. Exatamente. É a mesma coisa. Então você não sai achando o que vocês fizeram e também não sai falando, nossa, melhorou o filme. Não, então. Ele melhora... Não melhora. Para mim, ele melhora alguns poucos aspectos. Mas ainda não passa da nostalgia que eu sinto pelo desenho. Ele melhora alguns aspectos no seguinte, eu acho o roteiro desse filme mais redondinho. Eu acho ele que funciona um pouco melhor. Amigo ao contrário. Porque o desenho tem uns cortes bruscos, ele tem umas passagens de tempo meio esquisitas, cara. E a gente fala isso naquele programa anterior. E uma das principais é quando a Nala sai deles adulto já e a Nala sai e vai encontrar o Simba lá na floresta do Timã e Pumba e tal. Porque no desenho o filme acompanha a jornada do Simba e não volta mais com a Pela do Rei. Praticamente. Só volta pra mostrar que o Scar tomou o poder. É. Depois não volta mais. E é sabido que existia uma cena aí dela confrontando o Scar. O Scar falando, ó, você vai ser minha esposa a partir de agora. A Nala, né? A Nala. E ela falando não e ele banindo ela do reino. E aí então que ela sai, vai lá, faz aquela jornada e depois... Isso é sendo excluída do filme. Sendo excluída, não mostra isso no filme. Só mostra a Nala chegando e encontrando o Simba. Isso eu acho meio apressado. Nesse filme não, explica. Ela fala, eu vou procurar ajuda. Ela sai, mostra, ela sai. Tem uma cena muito legal com os azuis. Sim. Então eu acho que o roteiro é melhor amarradinho. O roteiro é 5% diferente pro original, digamos assim. Bem pouco. 5% só. Só que esse 5% é muito positivo. Muito positivo. Porque ele estabelece melhor algumas relações e explica alguns buracos que tinha na animação original, né? Sabe? É, mas por que que eu digo que eu não troco a animação por esse live action? No meu caso, que cresci vendo Rei Leão, eu esperava que algumas cenas me impactassem da mesma forma. E quando elas chegaram... Mas nunca vai. Nunca vai. Porque quando você viu, você tinha 10 anos de idade. Exatamente. Nunca vai. Você tinha um deslumbramento infantil. Mas não morre foi. Agora você é um nerd chato de 30 e poucos anos. Não sou nerd chato não, né? É assim, é assim. Eu sou um cara muito coerente com as minhas perspectivas. Chato. Não, senhor. Responde aí. Hashtag Bruno Chato. Hashtag Bruno Baneiro. Vamos ver. Vamos ver. Pronto. Ô, Bruno Baneiro é óbvio, velho. Não, Bruno Chato. Eu sou muito fiel às minhas percepções e sentimentos, entendeu? E teve algumas coisas que eu esperava que fosse pelo menos me arrepiar igual, me impactar igual. E quando chegou, não foi aquela coisa. Não sei explicar, mas eu sei citar as cenas em si. Exemplo. A própria cena do cemitério dos elefantes, na animação, as hienas saem de dentro de um crânio enorme de mamute, assim, de elefante. Mas, então, a animação, ela permite ser muito mais fantasiosa. Ela é bem mais deslocada da realidade, cara. É, porque um crânio de mamute não é tão grande assim. É pra onde caber três hienas dentro. É, e a movimentação é diferente. Tem todas aquelas coreografias, aquelas brincadeiras. Sei lá, o Timão começa a cantar e fica vestido de havaiana e tal. Tem todo um monte de brincadeiras. É, que funciona. Funciona dentro de uma animação. Funciona muito bem. Não funciona no filme, que é o cara da realidade. A cena do cemitério dos elefantes, nesse live action, é basicamente assim. O Simb e a Nala chegam, sem os Azul, o que eu já achei muito ruim. É, eles dão um olé nele. Dão um olé nele. Lá eles chegam com os Azul. O Azul percebe no desenho que eles estão e fala, ah, foi um erro de percurso, nós já estamos indo embora. As hienas abordam os Azul. Olha, se não é o bobo da corte do rei. Não, mas eu gosto mais do live action nesse sentido. Eles enganam os Azul. Não ia deixar nunca a molecada chegar lá. Não, mas no desenho eles enganam também os Azul e chegam no cemitério de elefantes e os Azul acham, chega lá, ah, vocês estão loucos? Vamos embora. E depois no filme ele também chega, os Azul chegam. Mas chega já na ação. Sim, eles salvam as hienas. Lá não, no filme, no animação eu acho mais legal que ele chega um pouco antes, aí as hienas... Aí o cara fala assim, vamos embora que é perigoso. Aí o Simba fala, eu ando na selva braba. Eu rio na cara do perigo. Ele fala isso no filme também. Ele fala só pra Nala. No desenho ele fala pro Zazu e pra Nala. E por que eu falo que é melhor no desenho? Porque a interação do Zazu com a Ziena é muito boa. Porque o Zazu, apesar de ser um pássaro minúsculo, tá ali de frente, peitando a Ziena. Pô, mas depois o Zazu mostra o valor dele no final, cara, lutando com a Ziena no filme, que é legal pra caramba. E ele mostra o seu valor na hora de proteger a Nala nessa cena extra que você falou. Sim. Mas no desenho, na hora que ele peita a Ziena lá e a Ziena fala assim, não é o bobo da corte do rei? Ele, que bobo da corte? Eu sou o bordobo real e não sei o que. E fica aquele diálogo muito bom. É, acho que não... E aí começa a cena de ação, as hienas dão cabo do Zazu e a Nala e o Simba começam a correr e o cemitério é muito mais assustador. No live action, eles andam, parecem só na beirada, entram um pouquinho. Quando eles estão indo mais a fundo, quando vão começar, ele sobe numa caveira, a Nala já fala, vambora Simba, vambora. No desenho, não chega a Nala a ficar com medo e falar, vambora. E é na fuga, eles não ficam só por baixo. Eles correm no meio de uma pilha de crânios e tal. Eu acho no desenho essa cena como um todo mais impactante do que no live action. Tá vendo que nerd chato? Faz cinco minutos que você tá falando de uma cena só e no filme é super bem resolvido. Eu gostei do live action, mas tô falando das... Tem menos impacto. Tá tudo lá. E algumas coisas que eu fiquei assim, puta, será que eles vão fazer? Será que eles vão fazer direito? Como é que eles vão fazer, por exemplo, a debandada dos Gnus, cara? Porque no desenho, né? Você tem um monte de possibilidade. É uma animação espetacular, inclusive. Nossa, que os caras demoraram dois anos, eu acho, só pra fazer essa animação aí. E eu falei, puta, como é que vai ser isso agora, né? Nesse filme. Puta, é legal pra cacete. É emocionante. Você sente todo o drama. Você sente toda... Você sabe que ele tinha onde estão os personagens, cara. É igualzinho. Simba vê o pai morrendo e dá aquele não e a câmera se afasta dele pra mostrar ele sozinho no desfiladeiro. É o mesmo take. O Jon Favô, ele tem um timing pra dirigir a ação, bicho, que é espetacular. Você não se perde em nenhum segundo, assim, cara. É a mesma visão gigante. Você sabe onde tá tudo. É muito, muito, muito bom. É bom mesmo, cara. Tem uma... Mas vamos falar a verdade. Tem uma cena que eu não gosto nada no filme que eu achei que eu falei... Dessa filme? Desse filme. Falei, pra quê? Pra quê isso? O quê? Eu acabei de ver. No finalzinho, a inversão, né? A gente falou da cena do Gnu, o que acontece? Mufasa tenta subir, o Scar vai lá e derruba ele. Todo mundo sabe isso. Aí no finalzinho, tá o Simba e o Scar na mesma posição. Qual o desenho? Aí no filme, cara, ele lembra, ele tem um flashback, volta, lembra? Tipo, flashback. A gente acabou de ver isso faz 40 minutos. Tem o flashback. E é uma cena super marcante. Flashback muito barato, cara. Muito barato. A câmerazinha sai assim. Falei, nossa. Ô, John Favreau. Caralho, cara. O Scar agarra o Simba e fala, agora o meu pequeno segredinho. Eu matei o Favre. Aí o Simba lembra. Aí o Simba lembra do pai cair. No Leandro, no desenho tem isso e para a T.P. também, mas no live action ficou tosco. Ficou tosco. Porque ele não foi idiota. O filme não foi idiota em nenhum momento nessa hora, idiota. A gente sabe dessa cena. Todo mundo sabe dessa cena. Acabou de acontecer. Acabou de acontecer, exatamente. Não, flashback. Flashback. É que no filme só essa merda aí, cara. É verdade. Puta, que tosco. Tem uma cena muito boa com pelo. Ah, sim. Que é melhor que a da animação. Gostei, gostei. Quando, lembra da original, que o Simba já está lá nas terras distantes. Quando ele fala para o Timão e Pumba do céu estrelado, que tem os grandes reis, e os dois riem dele, ele sai tristão e deita numa beirada. No desenho eu nunca entendi aquilo lá. Que era uma poeira que forma a palavra sexo do céu. Ah, é polêmica. É mentira, eu não falo a sexo, é SFX, nome da empresa que faz lá, os efeitos de áudio, sei lá. Voa uma poeira. Essa poeira atravessa o reino todo, chega no Rafiki e o Rafiki percebe que tem pelo do Simba na encena da poeira. Nunca entendi isso quando era pequeno, o que tinha naquela poeira. Não ficava claro que era pelo dele. Nesse, mano, é muito bem feito. Sai uma poeirinha do Simba, assim, um pelinho. Não é poeirinha. Igual os pelos dos gatos que nós temos em casa. Quando você vê aquele bolinho de pelo, sai um dedo do Simba e atravessa o reino todo. Mas é bonito, mano. Bonito. Passando de um animal para o outro, cara. Muito legal. É meio que efeito borboleta, o negócio chegando, está tudo ligado, né? Um passarinho pega para fazer um ninho, aí a girafa come sem querer, sai numa bola de fezes dela que o besouro rola bosta, vai rolando. Aqui também tem um desenho, esse besouro rola bosta, até que chega numa formiga e chega... É muito bem resolvido, assim. Muito bem feita, bem bonita, assim. É, e aí o Rafiki descobre que o Simba está vivo. No desenho, a comemoração dele é muito boa. Nessa aqui eu achei também uma comemoração... Ah, ele só... É, só dá um... É, no original ele é meio macaco maluco, olha, né? Está vivo! Está vivo! Vivo! É, você gosta de exagero, né? Eu gosto, né? Você gosta de exagero, da comédia, da fama farronista. Você gosta da fama farronista. Quando vê, um cara desse não pode ser chato, tem que ser maneiro na hashtag. Esse filme é mais sóbrio, cara. Mais sóbrio. É essa a palavra. Eu acho legal ser sóbrio porque é um filme pesado, né? É um filme que lida com luto. É um filme que, porra, é Hamlet, caramba, sabe? É Shakespeare essa palavra, sabe? É um filme mais sóbrio. Ele tem uma fotografia mais sóbria. Ele se passa bom tempo no escuro, assim. Outro momento sóbrio, que eu gostei pra caralho, é quando o Rafiki encontra o Simba lá do outro lado. Ele menciona o pai. Aí o Simba, você conheceu o meu pai? Não, eu conheço o seu pai. Vem comigo. Aí o Simba vai, olha no lago e vê o reflexo do pai. Ele vive em você. Nessa hora eu arrepiei. Arrepiei todo. Nessa hora eu arrepiei. E a solução eu queria ver também. É uma das soluções que eu queria ver que é a cara do Mufasa nas estrelas e tal no céu. É uma nuvem só, né? É, só uma nuvem, ele dá uns raios e fica certinho. Em alguns segundos você vê ele, assim. Muito bonito, muito bem feito. Muito mais sóbrio. Muito mais sóbrio, assim. É a carona dele. Não, no desenho, realmente desenham o rosto do Mufasa na nuvem. É uma solução boa também pro desenho. Mas o live-action resolveu bem. Muito bem. E aí o Simba decide ir embora. No desenho também o Rafiki fica todo feliz. Isso, yes, vai lá. Isso também, muito rápido. Então, eu tava esperando algumas coisas. Aí que tá, a expectativa, né? Você vai esperando algumas coisas e o filme muda. E aí te desaponta um pouco. Não é que é ruim. Você tem total razão. Não é que é ruim. Não é ruim. É que a minha experiência com o desenho, por ter sido uma outra época, não se repete 100% igual, por mais perfeito que o filme seja, né? É isso, é nostalgia. Aí é algo que vem de dentro de cada um. Não tem explicação. Não vem de fora, não. Claro. Pode fazer o Mortal Kombat que for, com a tecnologia que for. O melhor pra mim sempre vai ser o Mortal Kombat Ultimate. Por quê? O mais nostálgico que eu mais joguei. Mario Kart já saiu uma cacetada, o melhor, Super Nintendo. Sempre vai ser. O melhor Batman de todos é o do Tim Burton. Sempre vai ser. Não importa a Nolan, não importa a qualquer... Pra você? Pra mim, porque pra mim, essas coisas são nostálgicas. Mas no Rei Leão, no caso, não é? Não é tanto, cara. Não tanto quanto você, assim. Eu gostava, adoro o filme. Mas você entende do meu lado. Você entende do seu lado completamente, cara. Então, hashtag DanFilm no Baneiro, meu Leãozinho. Mas aí você tá pegando pelo em ovo, cara. Porque o filme é uma grande homenagem. Não, sem dúvida. Isso vem de dentro, não vem de fora. Não é o problema do filme. É. Não é o problema do espectador. Cada espectador vai agir de uma maneira. Mas eu queria saber a reação do cara que já não tá mais nesse vídeo. Do Pagem Branco. Eu quero ver da molecada agora. Molecada da cidade. Que nunca viu. Molecada de 10, 11 anos agora, sabe? É. Eu quero ver essa reação. E acho que vai ser uma apoteose, cara. Acho que vai ser um filme que vai lucrar muito. Vai ter uma brilheteria enorme. Vai, sim. Porque ele tá super bem feito. Como a gente falou, é John Favreau fazendo um puta do filmácio. Ele é ótimo. As músicas são muito boas. As músicas são ótimas. Mas pera lá. Todas são muito boas. Mas, novamente, a coreografia do Scar é muito mais impactante no desenho. A marcha das hienas não tem nesse filme. É, porque ela tem toda uma cara de exército autoritário e tal, né? Tem toda uma cara fascista, né? Isso. E até elementos, cores e tudo mais. De sombras, né? As hienas marchando embaixo com as sombras refletidas na pedra. Sim, sim. O Scar no topo e tal. Aí é mais sóbrio também, porque a hiena não vai marchar e tal. Mas é boa. Mas eu adorei, cara. Mas no desenho tem mais impacto, né? No desenho tem esse impacto visual. É mais fácil você entender que aquilo é maldade pura. Isso, isso. Mas no filme eu gostei muito, cara. E me cansa um pouco a beleza. Esse monte de música é da Disney, cara. Eu já falei isso. Mas tem todas. Tem todas. E enche o saco. Talvez elas no filme estejam, sei lá, 30 segundos menor. Não. Não. Tem menos música e também a gente chuta, cara. Não, tem a mesma quantidade de música. Eu acho que funciona muito melhor. Não me cansou. No desenho, às vezes eu fico assim. Nossa, quando eu gosto da música, eu vou que vou. Nesse daí eu achei que funcionam melhor as músicas. Eu acho mais... A música do Hakuna Matata eu prefiro no desenho também. Ela é mais cantada. Eu prefiro o desenho, né? Porque ela é muito mais alegre. Muito mais colorida. Nesse daqui eles mais falam a música do que cantam. Mas é interessante. Porque a melhor música desse filme é que eu mais... Dei uma... Né? É aquela... Ah, uiii... Pô, essa é legal. E essa é uma das únicas que eles se permitem a fazer uma coreografiazinha. Tem de leve. Um pouquinho da realidade. Hoje a noite aqui na selva quem dorme é o leão. Muito boa. Essa é muito boa mesmo, cara. Eu gostei da música nova também. Quando ele tá voltando no deserto com a Nala, ela tem uma música nova da Beyoncé e tal. Da Beyoncé. Bonita. Não gostei. Gostei da música, mas não gostei da cena. No desenho, quando ele tá voltando, tem um take dele correndo no deserto com o sol mostrando ele meio embaçado. Sabe quando tem calor, queimando no asfalto, você vê as coisas distorcidas? E ele... E a pata dele na areia, assim, ó. Você vê que ele tá suando pra correr até lá, sabe? É o contrário da chegada. Que ele chega, através do primeiro da vez, cabisbaixo do deserto, né? Quase morrendo. Na segunda ele vai impetuoso irrefreável, tá ligado? Nessa ele fala assim, vamos lá, Nala! Aí entra essa música, não off-se take no deserto e ele já tá na Terra do Rei. Ah, mas eu percebo uma caminhada longa deles aí, cara. Ficou mais rápido isso daí, sabe? É, ficou um pouco. Então tem umas diferencinhas. No total, já falamos. O resumo da ópera. É. Eu não troco o desenho por esse live action, mas eu gostei do live action também, sabe? É um grande filme. Filme legal pra caramba, vale aí, do cinema. Ah, isso... Ah, fala. Desculpa, eu vou interrompê-lo. Eu ia falar um negócio, cara, das musiquinhas. Fala. Metade da minha experiência foi embora, porque não vimos dublado. Ah, vimos legendado. É, o Bruno gosta do dublado. E eu não tem como, cara. As músicas dubladas, nesse caso, por eu ter crescido e por uma dublagem ser muito boa, eu não troco lá o O que eu quero mais é ser rei por esse ator cantando em inglês, cara. É. Na boa. Eu prefiro a versão em inglês. Mesmo... Mas aí eu voto pro tema que eu queria falar, que é a dublagem. Os atores escolhidos pro Rei Leão, cara, são sensacionais. São mesmo. Trazer o James Jones de volta... De volta. Espetacular. É. O Donald Glover tá sensacional como o Simba. Simba adulto. Tá maravilhosa como a Nala. Adulta. O Seth Hogan como o Pumba. Maravilhoso. O Timão é o Billy Eichner, que eu adoro ele. Ele fazia... Estão todos excelentes. Parque de recreation, sensacional. O Zazu, do John Oliver, tá sensacional. Nossa, impecável mesmo. Ele rouba a cena. O Scar, quem é o Scar? É o Shewetel e Jofor. Do... Doze anos de escravidão. Isso. Grande ator. Que voz, hein? Puta vozeirão, Bill. Então, no começo eu estranhei um pouco, porque eu sinto que são vozes de estúdio. É, tem um pouquinho isso. Eu não... Não é muito bem dosado a voz humana com os rugidos, os barulhos de animais. E animais. Cada um faz. Às vezes o... O próprio Simba dá uns rugidos, faz uns barulhinhos. E a voz tá esquisita. Parece... É, tem um pouco disso. Num casa, e você sente assim, não, uma voz não reverber... Não ia reverberar assim na selva, nesse ambiente aberto. Tá na cara que eles estão num ambiente muito fechado. É. É tipo o Bane, lá do... Do Batman, do Nolan, que eles tiveram que redublar o Bane, porque também não dava pra ele falar naquela máscara, e a voz dele sai amplificada. Uhum. Num casa, tipo, pô, ele tá com uma máscara? Parece que ele tá com um amplificador na boca. É meio dublado, esquisito, né? É a mesma coisa, parece que eles estão num estúdio o tempo todo, mas isso se acostuma rapidão, tá ligado? É, acostuma rápido. Ainda nos atores, Timão e Pumba, velho, que da hora que estão esses dois. Muito da hora. Então, no vídeo anterior lá, eu falo que o Timão e Pumba me tiram um pouco. Eu adorava, quando eu era moleque, eu adorava a comédia dos dois. Quando eu vi agora adulto, mais chato também, às vezes me tirava. Em alguns momentos de drama, vinha as piadinhas do Timão e Pumba e me encheu um pouco o saco. No desenho. Nesse daí, eu acho super bem dosado, cara. Também gosto. Eu acho melhor dosado o humor do Timão e Pumba. E tem algumas piadas novas deles que são muito boas. Mas, em compensação, o Banzai e o Eddie, as duas hienas lá, nossa, estão chatíssimos no live action, hein? Eu gostei. Aquelas duas piadinhas deles ficarem um do lado do outro, que lá não tá funcionando. Ah, eu gostei. Porque é o Ki e o Eric e o André, cara. Eu gosto muito desses dois atores. Eles funcionaram. As vozes funcionam, mas eu não gostei do roteiro pra eles. Eu gostei das piadas. As hienas no desenho me enchem um pouco o saco. É mesmo? Pô, louco, meuzinho. Ali eu achei mais da hora. Eu percebi, eu percebi... O Danielzinho chato tá ganhando pro chato. Eu percebi as hienas como malvadas mesmo, cara. Eu percebi as hienas com potencial pra ser o exército do Scar, assim, sabe? Nesse filme. No live action. É, elas são menos bobas do que no... E tem mais, né? Tem menos. Elas são bem aterrorizadoras, assim, cara. É, no desenho elas são um pouco mais bobas, tá? Tonto que elas ficam morrendo de medo do Mufasa. Na hora que o Mufasa chega, eu não sabia que ele era seu filho. Você sabia, Eddie? Não, não sabia, não. Não, nesse eles meio que peitam o Mufasa e falam, é... Mano, vamos fazer isso de novo, tal. Mas fica naquela, tipo, vai ter troco, né? No desenho sempre age como capangas idiotas de filmes dos anos 90. É, aí não. Estão mais maduros, né? A própria líder, a Shenzé, pô, muito boa, né? Muito boa, que é a líder. Inclusive no desenho, a líder mantiveram isso. Mas voltando pro Timão e Pumba, engraçado. Quando eu era criança, tem alguma coisa que você... alguma coisa ou outra que você não pega, né? A piada do que eu falei antes deles estarem vendo o céu estrelado, o Timão, acho que pergunta... Não, o Pumba pergunta, o que é aquilo, aquelas luzinhas brilhantes nessa manta azul que tem aí? Não, ele fala, o que será que são essas coisinhas aí? Essas coisinhas brilhantes. Aí o Timão fala... Aí o Pumba fala... Pô, que estranho. Eu sempre achei que fossem bolas de gás queimando e explodindo a milhões de quilômetros daqui. Aí o Timão fala... Pra você tudo é gás. Então pro Timão, a resposta dele é inteligente, a do Pumba é errada. E a do Pumba é assim. Exatamente aquilo. Quando eu era criança, eu não sabia o que era uma estrela, pra mim não sabia o que era. Na minha cabeça, o Pumba tava falando outra bobagem. Tipo, ah, é gás, tá fazendo piada com peido. Mas hoje... Hoje... Caralho, mano. Só agora eu me toquei dessa piada, cara. Piada fantástica. Fantástica. E é maravilhoso o seu Seth Hogan, né? Ele combina perfeitamente com o Pumba. É piada de peido, cara. Piada de peido em 2019. Em várias. Sabe? Funciona muitíssimo bem. Nossa, tem uma piada muito... muito legal. Achei que ele resolveu bem que é a hora que as hienas encurralam o Pumba e falam assim... Vamos pegar o Chubby, né? O gordinho, né? O gorducho. O Chubby, no original Chubby. E aí ele fala... Chubby? Não, Chubby. Ah, me chamou de gorducho. Né? No desenho é... O porco. Aí ele... Porco? Tem que me... Pelo menos na dublagem. Eu só vi dublado, né? Não sei se o original era com o Chubby também. Tem que me chamar de senhor porco. E sai destruindo as hienas, né? Nesse, ele fala... Gordinho, eu sou gordinho mesmo. Vocês não têm nada a ver com isso. Vocês não têm que me falar como se fosse pra eu sentir vergonha. Eu tenho medo das hienas. Mas os valentões do Bully... Eu sempre vou enfrentar os bullies. Eu sempre vou enfrentar. É. Eu achei isso muito legal, cara. Muito legal. Uma baita de uma mensagem numa cena. Uma mensagem interessante só sem ser panfletária, sem ser exagerado. Não, só na hora. Não se faz o seu mote do filme. E aí ele sai pra senhor da zinena. Boa solução, cara. É uma mensagem que casa com os dias de hoje, né? Bom, no geral, pro Rei Leão animação eu dou 5 de 5 estrelas. Pro Rei Leão live action eu dou 4, 4 estrelas e meia. Eu tiro uma só pela experiência pessoal. É, eu dou 4 e meia e 4 e meia. Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É o que você falou. É uma coisa que me agrada no desenho e desagrada lá. Nesse daí tem outras e vice-versa, cara. É uma experiência legal pra caramba. Vale muitíssimo a pena ver no filme. Vale, que isso. Olha, se eu tivesse um filho de uns 7 anos de idade ou uma filha, né? De uns 7 anos de idade ou menos ou mais. Sei lá, se eu tivesse um filho criança. Que rolo pra falar um filho criança, né, velho? É o Bruno Zago Way. Tudo que pode ser dito facilmente eu levo 5 horas pra dizer se eu tivesse um filho ou uma filha e 6, 7, ou menos, ou mais, ou mais. Por aí. Tanto faz. Um filho. Escolhe, escolhe. É hipotético. Pode escolher. O cara... Uma pessoa normal resolve isso. Se eu tivesse um filho, pode, gostava. Filho, pode. Não importa a idade, não importa. O cara leva uma hora pra falar. Ai, caralho. Volta. Se eu tivesse um filho, eu ia levar ele pra ver esse filme aí. Tem que levar. Ia ficar mais assistindo o meu filho pra ver a reação dele do que o próprio filme. Na moral, eu quero muito saber o que a galera nova tá achando, cara. Eu acho que todo mundo que gosta de Rei Leão precisa conferir esse live action com os próprios olhos. Você vai sair ou igual eu, um pouquinho menos impactado por conta da nostalgia, ou igual o Danielzinho, elas por elas. Tão aí. Legal. Valeu. Ótima experiência. Eu vou ver de novo porque minha esposa tá querendo ver e dessa vez do Bado. Vai lá. O que me agrada muito agora, adulto, é ver pessoas, os atores que eu gosto muito em série de TV. Ver o Donald Glover de Community, ver o cara do Parque Zé Creation, ver o John Oliver, ver uma galera que eu admiro muito. Fazendo, né? O Eric André. Fazendo bem, né? Fazendo bem, sabe? Pô, eu acho sensacional. Também acho. Isso é legal, sabe? É. Por isso que eu gosto de ver o legendado, assim. E tem a expressão deles também, cara. Se você reparar, alguns momentos dos animais ali tem muita cara dos atores. Principalmente pelos olhos. Pelos olhos e tal. É. Então eu acho que condiz muito ver com o John no original, cara. Em termos de efeitos gráficos, perfeito todo o tempo. Lindo de morrer. Vamos pro cinema. Sabe o que é lindo também? Eu. Não! O sketchbook do Pipoca e Nankin. Eita, meuzinho. Ficou foda, hein? Olha só essa capa. Uma arte de quadrinho antigo com o Pipoca e Nankin na capa com a saga da editora. Puta vida. Esse sketchbook ficou tão maneiro que nós fizemos também camiseta dele. Tudo isso você encontra no pipocae.nankin.com.br Nós fizemos pouquinhas cópias, então vai acabar logo, creio eu. Tá vendendo bem, a galera tá comprando. Tem pauta branca pra desenhista mesmo, pra galera que pega autógrafo em evento ou que gosta de simplesmente rabiscar uma coisa ou outra, anotar as ideias. Serve de diário, serve de qualquer coisa. Serve de uma porrada de coisa. Num formatinho bonitão, com cantinho arredondado, com marcador de elástico, com fitilho e marcador aqui embaixo de tecido. Bonitão. Coisa fina. Tem na nossa loja online, junto com as camisetas e os quadrinhos do Pipoca e Nankin. Você encontra na Amazon e também no site do Pipoca. Às vezes o site do Pipoca leva você inclusive pra Amazon porque tem as pré-vendas rolando que só rolam lá na Amazon. Nesse momento tem Conan, livro 3, rolando a pré-venda. Tá lá pra completar a trilogia com tudo que saiu de Conan na nossa coleção. Puta histórico, hein? Histórico mesmo. É a primeira vez no Brasil tudo de Conan sendo publicado. Todos os contos do personagem. Nos vemos então no próximo vídeo e eu quero saber aí embaixo se vai dar o Bruno Maneiro. Tem que dar. Hashtag Bruno Chato. Essa que vale. Se ganhar Bruno Chato eu vou dar um presente. Deixa eu te dar um presente. Você tá trapaceando! Não, não, não tô trapaceando. Ai, ai! Não, não tô trapaceando. – Tchau, tchau. – Tchau, tchau. – Tchau, tchau. Tchau, tchau.